Bom dia, flor do dia, como é que vocês passaram de ontem, gente? Gente, quarentena, tá engraçado, mas não, né? Tava aqui meio triste, pensando como é que eu um dia compro um peixe pra fazer e posso ter uma receita pra sexta-feira santa? E por coincidência, eu fui comprar pão agora de manhã e montar um tanque de peixe-vivo aqui na porta de casa. Sorduda, né? Vai ser o dia, tá lá o tanque cheio de peixe. Aí, pessoal, vou tomar um banho aqui, lavar a cara e vou lá buscar o peixe. Vou mostrar pra vocês como que eu vou preparar essa receita, tá, gente? Bom, gente, eu tomei um banho, tá, precisando, viu? Tô aqui dentro do banheiro tomando meu cafezinho. Bom dia! Gente, eu acordo depois disso aqui, ó. Antes do café, eu não estou viva, eu só existo. Gente, ó, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou secar o cabelo. Ah, vou mostrar pra vocês, aí, meninas, que tem meninas inscritas no meu canal também. Ó, eu não vou mostrar a marca, gente, porque eu ouvi falar que o YouTube pune, sei lá, quem faz propaganda quando não é negócio deles, não sei, não entendi direito. Bom, só sei que não posso fazer propaganda. Aí, gente, ó, pras menininhas, tá, igual eu, que quer ficar com a pele bem bonita, óleo de rosa mosqueta, gente. Gente, a vida inteira, foi a única coisa que eu usei na minha pele foi óleo de rosa mosqueta. Aí, você dá uma massageada assim, ó, que é pra poder entrar bem aqui no pescoço, ó, aqui no colo, aonde, né, enruga mais cedo. Ó, zero bala. Eu costumo pingar um colírio no meu olho, gente, mas a minha filha, ela tem problema de vista e ela não dá paz pro meu colírio. E eu também não brigo não, tadinha, porque ela tem o olhinho muito irritado, já levei no oculista, passou óculos, mas a irritação continua, tem que levar de novo. Então, gente, ó, tomo banho, passei um hidratante no rosto. Antes de sair, eu tenho que passar no pezinho também, aí eu sento ali no vaso e faço uma massagenzinha nos calcanhar também. Aí, agora, eu vou secar o cabelo, gente. Vou secar o cabelo e já volto pra gente ir lá comprar o peixinho. Bom, gente, já sequei o cabelo. Gente, eu quase não uso maquiagem, eu uso só isso aqui, ó. É um negócio de passar aqui no cílio. E esse batonzinho aqui, ó, gente, tá até bem velhinho, bem quebradinho. Paguei três reais. É o que eu uso todo dia. Esse aqui eu gosto de passar. É rímel, né, que chama? Esse daqui eu gosto. Porque eu tenho um olho muito pequeno. Tem gente que fala que eu pareço até descendente de japonês. Porque meu olho é bem rasgadinho, sabe? Então, eu ponho esse daqui pra parecer que eu tenho olho, né? Porque senão, a hora que eu sorrir, não aparece nada, some tudo. Aí, eu vou passar aqui um batonzinho. Esse batão, gente, a hora que passa, parece que eu não passei nada, né? Aí, depois, ele vai ficando vermelho. Aí, fica o dia todo. Aí, também não sai mais não. Então, gente, aí o batom é esse, né? Gente, eu não sou muito de maquiagem. Aí, tá vendo, gente? Depois que você passa... Ui, caiu. Já tava quebrado, agora acabou de quebrar. Depois que você passa, aí fica bem vermelhinho. E ele não sai, gente. Ele fica o dia todo. Ui! Nossa, tô lombuzando na cara aqui. Então, gente. Sobrancelha, eu não faço. Porque, gente, o cabelo da minha sobrancelha, ele é loiro. Aí, o que que acontece? Eu não tinha sobrancelha. Porque, além de eu ter pouco cabelo nas sobrancelhas, o que eu tinha era loiro. Aí, o que que aconteceu? Eu fiz a sobrancelha definitiva, tá, gente? Então, essa sobrancelha aqui... Não sei se tá dando pra vocês verem. Ela é sobrancelha definitiva. Porque, sem ela, eu não tenho sobrancelha. Então, eu não faço maquiagem na sobrancelha, porque não precisa, tá, gente? Ó. Sequei o louro. Ó, gente, já vai mudar a cara, ó. Né? Tá ficando mais beautiful. O que que um banho e uma lavada de cabelo e um batonzinho do China não faz, hein, gente? Ó. Tá? Desse jeito aqui, gente, eu passo o dia aqui em casa. Arrumar na casa. Eu passo... Eu vou na rua, vou no banco, levo criança na escola. Quando tinha escola, né? Agora que tá sem escola, eu não tô levando ninguém. Lugar nenhum. Mas eu me arrumo pra poder ficar em casa e postar alguma coisa pra vocês. Legal, né, gente? Então, tá, pessoal. Vocês gostaram? Ó. Deixa o joinha aí de vocês, tá, gente? Agora eu vou lá buscar o peixe, vou mostrar pra vocês também, tá? Mas eu vou gravar em duas partes pro vídeo não ficar muito longo. Tá, pessoal? Então, a gente já volta. Tchau! 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 Tchau!